Hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova plataforma de inteligência artificial que você pode fazer animações dos seus vídeos e criar imagens novas. Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova plataforma de inteligência artificial que eu descobri, onde você pode gerar seus vídeos, criar seus vídeos para complementar seus projetos e também vocês podem criar imagens conforme com o mando dos seus prontos. Essas funcionalidades a princípio tá gratuita na plataforma, tá? Então aproveitem e utilizem porque a gente nunca sabe até quando vai estar. Vamos pro meu computador que eu vou mostrar pra vocês qual plataforma e as funcionalidades dela. Aqui já no meu computador a gente vai digitar lensgo.ai e essa é a plataforma que a gente vai trabalhar hoje. Vamos a princípio aqui clicar com o botão direito e colocar traduzir para o português pra ficar mais fácil da gente entender. Então a gente clica aqui em conectar, continuar com a conta Google, depois que a gente coloca a nossa conta de e-mail ele vai pedir algumas informações básicas aqui pra nós. Se você é homem, mulher, enfim, eu coloco aqui que eu sou homem, pede um nome, eu vou colocar aqui Milton Tukunduva e aqui ele vai perguntar o que eu sou, ser artista, influencer, enfim, programador, outro, eu vou colocar aqui que eu sou designer, tá bem? E coloco start. Login já tá feito, tá tudo certo. Você nota que essa plataforma, ela é versão beta ainda, mas tá muito bacana, tem muita coisa legal. Se a gente novamente clicar aqui com o botão direito em traduzir, ele mostra aqui pra nós alguns modelos em destaque, que dá pra gente ter como base e criar o que a gente precisa. Por exemplo, aqui, cenas de fantasia, a gente coloca o mouse em cima, dá pra criar imagem ou animar imagens conforme o nosso prompt. Aqui também, estilo de pintura tinta, designer de jogos, estilo Pixar, que eu acho muito legal. Então a gente vai passando aqui, ó, personagens de quadrinhos antigos, tem muitas coisas. Galeria aqui embaixo, são as imagens que as pessoas criaram na plataforma e está aqui disponível. Olha só como são traços muito bacanas, muito bem feitos. Enfim, né? A Inteligência Excel tá cada dia melhor e cada dia mais se aperfeiçoando. Aqui do ladinho tem a opção lar, que é a tela inicial, criar imagem, que a gente vai criar imagem somente, animar vídeos e treinamento em modelo. Então vamos aqui a princípio em criar imagens e vamos gerar as nossas imagens pra testar essa plataforma. Aqui em cima, em modelo, se a gente clicar, é como se a gente estivesse na página inicial. Ele dá algumas opções aqui, ó, de anime e real, se é desenho ou real, a gente vai colocar real. E aqui embaixo, alguns modelos em destaques. Então você pode colocar aqui, ó, cena de fantasia, pintura, tudo que a gente viu na tela inicial, ele tá disponível aqui pra gente escolher qual tipo de modelo a gente quer. Eu vou deixar aqui a princípio em real e vamos gerar um prompt. Pra facilitar, o prompt tem que ser em inglês, tá? Então a gente, como sempre faz, vem aqui em tradutor e eu vou digitar aqui em inglês um esquilo no meio da rua, de terno e chapéu. Vamos ver o que que acontece. Eu tô testando aqui os prompts com vocês na hora, pra gente ver se é bom, se não é, se responde, se não responde. Tô fazendo tudo agora, não testei nada, não brinquei com a plataforma ainda. Então vamos ver o que que acontece. A gente copia aqui, prompt, vem aqui na plataforma, imagine sua criação, eu colo, tá? Aqui, galerinha, dá pra gente escolher a dimensão da imagem, 1.1q², algumas opções, 16.9, eu vou deixar aqui a formato de tela. Número de imagens a gente pode escolher 4, porque ele vai aparecer 4 telas pra nós. Tem aqui também uma coisinha interessante que é o aviso negativo. Se a gente clicar aqui, a gente coloca aqui o que a gente não quer que aparece nas nossas imagens. Ou seja, eu quero um esquilo no meio da rua, enfim, de terno e chapéu, mas eu posso colocar aqui o que eu não quero. Por exemplo, quero que não tenha carro na rua, quero que não seja de dia, enfim, coisas nesse tipo. Vamos colocar aqui começar e ver o que que a plataforma consegue gerar pra nós. Prontamente, ela já abre aqui 4 opções, tá criando, e rapidinho ela já cria as nossas opções de imagens. Olha só as nossas imagens prontas, eu achei muito legal. Vamos abrir aqui, olha, olha nosso esquilo de terninho, pessoal, que coisa fantástica. Vamos pro lado, essa daqui também, olha que sensacional. Vamos passar aqui e aqui. Todas elas eu achei fantásticas, simplesmente incrível. Olha os traços, olha o terninho, é muito massa. Eu adoro esse tipo de imagem, por isso que eu sempre costumo criar, tipo assim, gerar coisas que não existem. Tipo, esquilo de terno, esquilo do restaurante. Esses dias eu fiz um vídeo no cachorro mexendo no celular num restaurante. Então, assim, eu acho muito fantástico. Vamos tentar mais um prompt aqui na nossa plataforma. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos testar o mesmo prompt, porém a gente vem aqui em modelo e coloca anime. Vamos ver o que que acontece. Começar. Nossas imagens foram geradas conforme o modelo que eu escolhi anime, e olha só como é que ficou. Olha que bacana também ficou essa imagem. O nosso esquilo de terno ficou muito incrível, eu adorei. Olha só, vamos pra próxima. O nosso esquilo. De novo. E, ó, olha quantas coisas a gente pode criar com essa plataforma. A gente pode pegar, por exemplo, essas imagens e animar. Essa plataforma, ela não anima imagens criadas nela mesma, tá bem? Nela, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Ficam aí no vídeo pra acompanhar. A gente gera o prompt e ela gera o vídeo, tá? Ela não consegue, tipo, tipo, runaway ml de pegar essa imagem, jogar a plataforma e ela animar a imagem. Vamos fazer mais um testezinho nessa plataforma que tá muito bacana. Aqui, novamente, no tradutor, eu vou colocar assim, ó. Mulher no jardim cheirando uma flor num dia de sol. Vamos ver como vai ficar. Clicamos aqui. Vamos novamente em real. E aqui embaixo a gente pode escolher uma outra opção, tá? Tem cenas de fantasia. Vamos ver o que a gente escolhe aqui. Vamos colocar aqui conceitos de cena. Vamos ver como é que fica. Colocamos aqui o nosso prompt e vamos começar. Olha só as nossas imagens geradas. Vamos clicar aqui em cima. Essa daqui mostra, realmente, a mulher cheirando as flores num jardim. Essa mulher aqui tá virada não tem nada a ver. Essa daqui também não sei porque passou outra imagem virada. Essa imagem também não sei porque... Ah, a mulher tá virada. Vamos pra próxima aqui também. Não entendi direito. Olha, essa daqui tá bacana, mas não dá pra entender muito bem o que tem aqui na boca dela. Essa tá legal. Não necessariamente a gente precisa utilizar essa mulher. Podemos cortar aqui ou tentar fazer alguma coisa. Mas olha os traços muito bacanas que criou essa imagem. Eu quero fazer um teste de anime. E eu quero estilo Pixar, que eu gosto muito desse estilo. Daí a gente vem aqui. Vamos colocar assim, ó. Cachorro. Eu gosto muito de criar coisas com animais, tá? Cachorro de óculos. Vamos fazendo uns testes. Cachorro de óculos. Sentado. Na cadeira. Dentro de um restaurante. Vamos botar assim também pra ver como é que fica. Colocamos aqui o prompt. Começar. E não saindo aí, galerinha, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a parte de criação de vídeo. Olha só. Vamos clicar aqui em cima. Olha só. Aqui ele colocou um rapaz junto. Mas criou o nosso cachorro de óculos. Tá sem tardio numa cadeira. Muito provável no restaurante. Foi o que eu pedi. Passamos a próxima. Dois cachorros. Tá muito legal essas imagens. Vamos passar aqui também mais dois cachorros. Olha a perfeição nos detalhes. Se você vê aqui na parede, na cadeira, a mesa. É muito bem feito. Mais um aqui. Vamos agora testar os prompts pra criar nossos vídeos. Vamos ver como é que fica. A gente faz assim. A gente volta aqui na tela inicial. E viemos aqui em Animar Vídeos. Aqui é o mesmo esquema praticamente pra gerar imagens. A gente escolhe aqui o estilo que a gente quer. Eu vou colocar princípio real. Dimensões de imagem eu também vou colocar o tamanho de tela. Aqui tem um detalhe bem interessante que é o movimento de câmera. Se a gente clicar aqui, ele vai mostrar aqui ó. Mais um, reduzir zoom, relógio de rolo. Enfim, tem várias opções de mover pra direita, subir. Vamos fazer assim ó. Vamos colocar mais um. E vamos gerar mais um prompt aqui ó. Eu quero fazer um prompt aqui. Vamos colocar aqui. Homem de camiseta preta. Vamos testar. Andando no meio da rua. Num de noite. Vamos ver como é que fica. Copiamos nosso prompt. Viemos aqui. Colamos. Vamos começar. Gerado então o nosso vídeo. Vamos ver como ficou. Vamos dar um play aqui. Você nota que não ficou muito interessante. Não gostei muito. Olha só. É uma coisa que se transforma num homem de camiseta preta no meio da rua. E não ficou de noite. Vamos fazer mais um teste aqui. Carros. Em alta velocidade. Numa pista de corrida. Vamos ver aqui. Copiamos. E colamos o prompt. Gerado aqui nossa imagem de carros em alta velocidade. Vamos ver como ficou. Olha só. Fica meio bagunçada né galera. Essa parte do vídeo da plataforma em si eu achei meio confusa. A moral é o seguinte. A gente testando o prompt. E ver o que acontece. Mas vamos fazer mais um testezinho aqui. Vamos gerar um prompt aqui ó. Alien chegando na terra. Vamos ver o que ele vai gerar para nós com esse prompt. Vamos dar uma olhada nesse videozinho no play. Olha só pessoal. Que coisa estranha. O início pareceu legal. Mas depois começou a zoar nessa imagem. Vamos fazer mais um testezinho aqui. Modificando. Modificando aqui para outra opção. Mexa de jogo de repente. Vamos colocar aqui mais um prompt. A gente coloca assim ó. Cidade pegando fogo. Tem chamas. Copiamos. Vamos colar. E ver o que que fica. Olha o nosso play aqui na cidade em chamas. Ficou bacana essa hein. Vamos aumentar aqui. Olha só em tela cheia. Ficou legal né. A cidade aqui ó. Pegando fogo e tal. Aqui em cima os prédios. Essa ficou bacana. A questão é ir testando. A gente fez alguns testes aqui. Mas o que eu pude comprovar. É realmente assim. A criação de imagens é muito boa. Porém a criação de vídeo. Não é muito interessante. Ele cria algumas coisas. Mas assim ó. Tá em fase beta. Então provavelmente vai melhorar muito. Ela deixa um pouco a desejar. Nessa questão do vídeo. Então a RONML. Tem a PicaLabs. Tem várias outras plataformas. Que o resultado é melhor. Do que a Lens Go. Mas a criação de imagem. Volto a dizer. Eu achei muito boa. Muito fantástico. Os testes que eu fiz aqui. Ficaram muito legais. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente. Compartilhe com alguém. E vocês podem clicar nesse videozinho aqui do lado. Para aprender um pouco mais comigo. Tá bem? Forte abraço.